O conteúdo de hoje é sobre vida de cão. A nossa vida de cão, né? A vida que a gente leva, uma vida de cão, né? Só que não, né? Só que isso é uma grande mentira, né? A gente fala sobre a vida de cão, né? Nossa, que vida de cão! Mas é cão naquele sentido do demônio, né? Vida do diabo, que saco! Fazer acordar todo dia essa hora, ir dormir, e já sabendo que amanhã eu vou ter que trabalhar com algo que eu não quero, ou então viver numa rotina péssima, né? E aí muito se fala sobre rotina, que isso aqui pode ser um tema para um outro conteúdo para os nossos cães, né? Rotina é muito... Rotina... Comportamentos de rotina são diferentes de horários, né? Principalmente para os nossos cachorros. Mas o conteúdo de hoje aqui, sem dúvidas, é sobre vida do cão. Vida de cão. Gente, durante muito tempo, ou durante alguns anos, ou sei lá, durante essa minha vida aí, eu sou uma pessoa que eu sou um rapaz jovem. Muitos de vocês que me ouvem aqui são mais velhos do que eu. Mas talvez não chegaram e não atingiram essa cabeça, talvez, né? Por estarem vivendo sempre em um mundo doutrinado pelo sistema. O que é um mundo doutrinado pelo sistema? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo. O seu trabalho tem que ser de segunda a sexta. Aos sábados, na sexta-feira, você fica felizão. Aos sábados, você se diverte. No domingo, você fica feliz. Até meio-dia. Meio-dia, até quatro da tarde, você come igual um porco. Explode. Domingo, depois das quatro da tarde, você começa a ficar triste. E aí vem o outro dia, que é a segunda-feira. Você vai dormir puto e volta tudo pro seu ciclo. Muitas pessoas... Cara, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meus primos, que são mais velhos do que eu, viveram assim. Você tem que ter um emprego, carteira assinada e tal. Então, isso é o sistema colocando você em comportamentos de manada. Isso, sim, é uma vida de cão. Isso é uma vida do demônio. Que é a cabeça que a gente tem, né? Quando a gente fala vida de cão. E se a gente falar, putz, eu queria uma vida diferente. Eu queria uma vida de cachorro. Vamos pensar numa vida de cachorro em comportamento natural. Que não vive aqui dentro... Vou pegar o meu caso dentro do apartamento, tá? Um cachorro que vive no mato, tá? Ele conhece novos lugares diariamente. Porque ele tem que se deslocar em busca de alimento, em busca de abrigo, né? Além de ele conhecer diversos lugares, ele conhece diversos outros animais. Porque cada lugar que ele vai, ele tem que caçar um tipo de animal. Então, ele acaba entendendo o comportamento, estudando aquele animal durante alguns dias antes dessa caçada. Ou imediatamente, ele já caça. E quando ele pega outro, ele já fica mais fácil a caça. Então, ele estuda aquele tipo de animal. Como que ele vai caçar? Como que ele vai abater aquele animal? Automaticamente, ele tem os seus comportamentos naturais, que são comportamentos de ira, de raiva e de autopreservação, né? Quando encontra um outro cão, quando encontra um outro animal, quando encontra uma cadela, talvez no cio, né? Ou uma cadela que esteja em período de estro, né? Que vai levar ele a perpetuar a sua espécie. E, além disso, vive de boa. Vive simples. Digamos assim que vive simples, né? E uma das principais coisas que a gente não consegue viver ou ter na vida é simplicidade. As pessoas correm em busca de vidas extraordinárias e não simples. Tudo bem, nada de errado com isso. E essa é a sua vontade. Ah, eu quero viver extraordinariamente. Quero ser infinitamente rico. Ou ser infinitamente milionário. E se você pegar, muitas das pessoas que são milionárias, ou que têm essa vida extraordinária, elas têm um ponto em comum. Elas se dedicam, ou elas se dedicaram, nas suas vidas, em coisas que elas realmente amavam, em coisas que elas realmente amam. E essas coisas são simples. Isso trouxe fartura e assim sucessivamente. Óbvio que nada é fácil, né? Como para os nossos cães, na vida de um cachorro natural não é fácil. Mas na nossa vida também não vai ser fácil. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A gente, às vezes, não consegue ter essa vida extraordinária, né? E a gente fica lutando a vida inteira por isso. E a gente traz para os nossos cães essa mesma situação. A gente tira deles o principal que eles têm para passar para a gente, para mostrar que a vida pode ser simples, e que a gente deveria aproveitar esses momentos simples, e a gente tenta enfiar um monte de coisas extraordinárias para eles que não fazem sentido. Tipo, a melhor caminha, o pote do não sei o que, que é o mais caro, a roupinha do não sei o que, que é a roupinha não sei o que lá, a coleirinha que é na coleirinha não sei o que lá, não sei o que lá, sendo que o nosso cachorro precisa somente de coisas simples. Um abrigo onde ele possa se intocar, não passar frio, não passar fome, ter contato social, porque são animais que precisam de contato social, e basicamente coisas inéditas, assim como ele tinha na vida dele lá, quando vivia em comportamento natural, que conhecia novos indivíduos e novos ambientes. Basicamente, gente, vidas simples. Acho que quanto mais a gente buscar e levar para o nosso cão a vida simples para ele, e também, por que não para a gente, né? E por que eu estou falando tudo isso? Ontem eu estava... Cara, eu tenho dois Instagrams, né? Um deles é um Instagram pessoal, onde eu posto coisas minhas, posto coisas com meus amigos e tudo mais, e o outro é o Instagram da Doglion, por que eu tenho dois Instagrams? Eu acho que é bem legal falar isso. A Doglion é uma empresa, a minha empresa, de adestramento de comportamento online, né? Ela vem se tornando, e ela vai se tornar a maior escola online para o seu cão. Por que eu falo isso? A maior escola online para o seu cachorro. Porque estamos criando novos cursos com outros experts, com outros professores. Não só mais eu serei o nome da Doglion. A Doglion está virando uma escola. E, por ser uma empresa, não faz sentido eu postar algumas coisas, por mais que poste meu dia a dia, né? Muito do meu dia a dia, mas não faz sentido eu postar algumas coisas dentro do perfil da Doglion. Tipo, a reunião com os meus amigos. Tipo, mano, não tem cachorro, não faz sentido, entende? Meus cachorros estão em casa, o cachorro deles não está também, então não faz sentido a gente postar. Mas eu estava... E aí, até que o meu Instagram pessoal é um Instagram meio parado, assim, eu não uso muito, né? Eu posto umas fotinhos, de vez em quando faço uns stories, mas eu não uso muito, não. Tanto que ele é até fechado. Então, nem adianta eles tentarem procurar, até pode procurar, pedirem autorização, mas eu não vou citar. Meu Instagram é fechado somente para amigos pessoais, tá? Então, ontem eu estava... Pô, me peguei lá no sítio, enquanto o Henrico dormia, para a gente voltar para São Paulo, e aí eu me peguei zapeando lá o Instagram. E cada vez mais essas promessas milagrosas, né? De enriquecer. E pessoas mostrando luxúria, mostrando tudo isso que afeta naturalmente o cara do lado, né? Tipo, ah, eu sou ricão, e eu tenho isso, tenho aquilo, tenho moto, tenho Rolex. E quanto mais você... E aí eu fico olhando e eu falo, cara, quanto mais eu vejo isso, mais eu sinto que essa pessoa é vazia, fria. Que ela precisa ficar mostrando. Que coisa ridícula, né? Tudo isso tem um porquê, é um sistema de vendas, né? Que as pessoas fazem, elas trazem uma luxúria gigantesca, e você fica desejando aquilo. Mas aí quando você para para pensar, você fala, caralho, coisas simples. E muitos desses caras de coisas gigantescas, eles têm coisas simples. As coisas mais simples deles são as coisas que eles mais gostam, mais gostam de fazer, né? Tipo, sei lá, o cara gosta de correr. Muito simples isso. É o que mais dá felicidade para o cara, é correr, sabe? Que é simples, é uma coisa simples. Então, a vida de cão que a gente leva, é a gente que escolhe. E a vida pro cão que a gente tem que dar, a gente escolhe também. E a gente escolhe, geralmente, uma vida errada. Uma vida pro cão que não é a vida dele. Quanto mais a gente buscar a vida dele, melhor. E aí, voltando ao meu Instagram, eu estava olhando lá, aí eu saí do Instagram e falei, Nossa, que futilidade do caramba, né? Mas beleza. E aí, o que eu fiz? Pô, estava lá com o Henrico e tal, não sei o quê. E a última vez que a gente foi na pediatra, ela falou, gente, o Henrico já pode ir... Ela vai passando etapas, né? O primeiro mês, já pode ir pro chão. O segundo mês, gente, já podem colocar o Henrico em superfícies diferentes. Gente, isso é muito igual a um cachorro. A gente faz exatamente esse processo, não necessariamente com um mês, dois meses, mas a gente faz exatamente o processo com o cachorro. Ó, já pode fazer isso, ó, já pode liberar aquilo, ó, já pode fazer aquilo outro. Dentro do manual do Cão Ideal, eu explico passo a passo de como fazer isso, os tempos exatos e quando e como, e como recompensar e assim sucessivamente. E aí, ontem, né? Continuando aqui, ela já tinha liberado, ó, gente, próxima vez que vocês tiverem a oportunidade, coloquem o Henrico com o pé na grama. É pra ele sentir a textura, sentir a diferença da superfície. E aí, eu fui lá e coloquei ele, né? Depois que ele tinha acordado, tava de calça, tava meio friozinho até lá no sítio. Aí eu falei, ah, vamos botar o Henrico lá na grama. Botei ele com o pé na grama. E, gente, que coisa simples e deliciosa. Basicamente, coisa simples e deliciosa. Foi muito bom pra ele. Claro, não tenho certeza absoluta, porque ele não fala ainda, mas pelas caras que ele fez, foi muito boa. E foi muito gostoso pra mim. Ou seja, quanto mais simples, mais delicioso vai ser. Tenham cães com vida simples e se assemelhem à vida dos cães de vocês. Proporcionem uma vida simples pra eles e tenham uma vida simples pra vocês. E não necessariamente uma vida simples, eu tô querendo dizer que tem que ser uma vida medíocre, beleza? Pobre e é simplesmente uma vida simples. Tá bom? Espero que esse áudio de hoje motive você pra sua semana. Valeu? Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Obrigado.